Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a graphic novel de Repeteco, que é uma história em quadrinho muito, muito, muito maravilhosa. Essa história em quadrinho fala sobre uma menina chamada Cat e ela começa a criar o seu próprio restaurante no comecinho do livro e ela tá nesse processo de construção do local e ela vai começar a ver o cardápio e coisas desse tipo e ela meio que não está se desapegando ao antigo restaurante dela, que se chama Repeteco e ela mora em cima desse restaurante, porque é como se fosse uma casa de dois andares. Lendo a história em quadrinho você se aprofunda um pouco mais, na verdade você se aprofunda muito na história dela e o plot principal do livro é que ela começa a fazer algumas coisas erradas na vida dela e ela tem a chance de consertar isso, fazendo lá um processo, digamos assim, em que você come uns cogumelos, você anota o que você quer que mude e você dorme e quando você acorda tudo mudou. E ela começa a viajar no tempo por meio desse processo, digamos assim. E com esse novo método ela muda muita coisa no passado dela e ela começa a ficar muito diferente no futuro, no caso no presente, e ela começa a se desesperar porque a vida dela está totalmente diferente, as pessoas estão mudando, ela não está mais com uma pessoa, está com a outra, enfim. Coisa de viajar no tempo que é muito legal você ver como que a vida pode ser desgraçada se você mudar o passado. E mesmo esse livro sendo bastante grosso, ele é muito rápido de ler porque as imagens são muito grandes. Os traços desse autor são muito bonitos, dá vontade de você arrancar as páginas e colar na parede. Tão bonito que esse livro é. Os personagens são muito carismáticos, a história é muito bonita, além também dos traços serem muito bonitos. A Viaja no Tempo também é uma forma diferente de Viaja no Tempo e ele te explica de uma forma muito simples e você entende, e não tem muita dúvida do que poderia acontecer, no caso, você entende de que aquilo é aquilo e acabou. Você não fica meio que criando teoria, meu Deus, mas e se ela comer dois cogumelos? E se ela não dormir? Enfim, o livro não dá meio que essa abertura. O objetivo do livro é meio que mostrar um pouco da vida dela, só que de uma forma diferente, e ele cria uma viagem no tempo de uma forma diferente. E além desse autor também ter criado um novo estilo de Viaja no Tempo, ele criou meio que como se fosse uma mitologia, digamos assim. Nesse livro explica que em toda casa existe meio que como se fosse um espírito que fica ali, que ele é o guardião daquela casa. E esse espírito é uma das coisas que meio que move o livro, e é muito legal. Junta isso, junta a Viaja no Tempo, junta a fofura dos personagens, porque eles são muito bonitinhos e fofos, dá vontade de você apertar. E enfim, a história também é maravilhosa, é Viaja no Tempo, é muito bom. Se você já leu essa graphic novel, deixa aqui nos comentários o que você achou, me diz também se você quer ler, me indique livros que falem sobre Viaja no Tempo, porque esse é o meu tema favorito. Então, nunca é demais ler sobre Viaja no Tempo. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!